A vergonha tomou conta da Catedral da Sé em São Paulo com a tutela de Dom Odilo, o cardeal Scherer, o arcebispo de São Paulo que permitiu uma verdadeira balbúrdia e uma profanação absurda e vergonhosa mais uma vez na Catedral da Sé. Lá fora! Não vou sair da Catedral, você não tem o direito de me expulsar da igreja. Você não tem o direito de me expulsar da igreja. Não encoste em mim também tem esse direito não. Você tem que dialogar lá fora, porque lá fora é o lugar. Eu não vou sair do templo. Você vai dialogar lá fora, você está conturbando. Aqui em Londrina os fiéis já colocaram até o Tidor na cidade pedindo tirem o PT do altar. Foi colocado inclusive na capa do Jornal da Folha de Londrina hoje. E assim, nós não aguentamos mais isto. Já encheu a nossa paciência. Igreja não é lugar para fazer política. Você é católico? Muito católico, mais do que você. Você apoia o sínodo? Você apoia esse circo que estão fazendo dentro da igreja? Você apoia colocar a lula livre dentro da igreja? Companheiro, cada um. Você tem que respeitar. Até Cristo respeitava. Dentro da igreja não tem... É lugar para rezar, buscar a Deus, a Nosso Senhor Jesus Cristo e se converter e ali participar do sacrifício da missa. Foi isso que alguns jovens foram fazer. O Guilherme e os seus amigos lá que noticiaram essa coisa, foram fazer na Catedral da Sé em São Paulo. Eles foram lá rezar super tranquilos, etc. Quando eles encontraram isto. Viram lá cartaz de lula livre, mãe de santo, tio, avô, pai de... Todo mundo tinha lá, olha, imã, como é que se diz lá, do Islã. Estavam lá, eles viram o cardeal Dom Odilo Scherer, o relator-geral do Sino da Amazônia, seu Dom Cláudio Rumes. Estavam lá outras lideranças religiosas, como o pastor Ariovaldo Ramos, que é outro comunista da mídia ninja. Estava lá a sacerdotisa do candomblé Adriana de Nanã. O sheik Albukay, o rabino Alexandre Leone e o monge budista Ryozan e o professor kardecista Afonso Moreira Júnior estavam nesse evento maravilhoso no altar da Catedral da Santa Sé em São Paulo. Que vergonha, que coisa feia. Tudo acontecendo com a tutela do seu Odilo Scherer. Os jovens foram rezar, se manifestaram, viram aquilo, ficaram chocados, né? E começaram a se manifestar. Três pessoas aqui, graças a Deus, começaram o tatarás. Vocês têm que ler mais. Vocês são jovens. O que é que aconteceu? Quando eles viram aquela balbúrdia, aquela coisa ridícula acontecendo, com a tutela, com a anuência do cardeal, de dois cardeais. O cardeal Dom Cláudio Rubens e o cardeal Scherer ou Dom Odilo. Os dois cardeais autorizando uma balbúrdia dessa. Tudo em volta do quê? Do sínodo da Amazônia. Eu falo, o sínodo da Amazônia vai ser usado como propaganda e é um negócio político. Já está acontecendo assim. O sínodo nem começou. Vai começar agora e esta balbúrdia já está acontecendo. Os jovens se manifestaram contrários a este absurdo. E adivinham o que aconteceu com eles? Eles foram quase, quase apanharam de pessoas ali dentro da igreja e foram expulsos da catedral. Não encoste em mim. Não ponha a mão nele. Dá licença, vamos conversar. Vocês querem conversar? Vamos conversar lá fora. Você não vai me tirar da igreja? Você não tem o direito de me expulsar da igreja? Me expulsar da igreja? Você não tem esse direito? Nenhum segurança tem esse direito de me expulsar dentro da igreja? Quem o senhor pensa que é? Da Santa Céia foram expulsos da igreja porque queriam rezar, não queriam o PT no altar e ainda foram hostilizados, humilhados, envergonhados e constrangidos pelos petistas. Estava lá o Ivan Valente, que é da esquerda. Estava lá o Suplicy da esquerda. Estava lá o Eduardo Jorge, maconheiro também. Todo mundo lá. Lindo o evento do sínodo. Amazônia, verde, mata, maconha, Eduardo Jorge, do Rede. Gente, pelo amor de Deus, nós não podemos aturar mais isso. Os jovens, eu digo a todos os católicos, isso aqui é a minha recomendação. Se você vir um negócio desse, grave, mande pelo meu Instagram, no meu e-mail, onde você puder, para a gente noticiar isso. Manifeste-se lá dentro porque isso não pode acontecer. Nós temos de guardar a nossa fé e não permitir que abusos como este aconteçam. Seu Odilo Scherer, Cardeal Scherer, que vergonha. O senhor foi e está se manifestando como um bispo fraco. O seu dever é governar, santificar e ensinar e o senhor não está fazendo isso. O senhor permitiu primeiro esse sincretismo maluco religioso e depois vários cartazes e manifestação de lula livre dentro da igreja. O senhor envergonha a nossa santa e maravilhosa igreja, junto inclusive com o Dom Claudio Rumes, que está preparando o síndrome, fazendo uma coisa ridícula como essa, junto do senhor. Os senhores, sinceramente, não merecem nesse momento nosso apreço. Merecem a nossa repúdia e, inclusive, missas de agravo, de desagravo ao sagrado coração de Jesus e ao maculado coração de Maria para reparar esses absurdos que foram feitos na Catedral da Sé. Uma vergonha total. Parabéns aos fiéis católicos verdadeiros que se opuseram a esta maluquice. Olha, o tempo de vocês está acabando porque o povo católico acordou. E nós estamos em todos os lugares, filmando e gravando, para o povo católico ver quem está de qual lado. E nós estamos em todos os lugares, filmando e gravando.